E a questão do aborto? Em primeiro lugar, aborto não é uma questão religiosa. Essa tem sido a malandragem desses libertinos, dessa gente que não teme a Deus. É tentar rotular qualquer pessoa que é contra o aborto. Olha, isso aí é coisa de religião, retrógrada. Ah, é? É, aborto não é uma questão religiosa. É uma questão científica, especificamente biológica. A biologia comprova, conforta a documentação que a vida começa na concepção. E ela é contínua, quer intra ou extrauterina até a morte. Quem determina isso é a ciência, não é a religião nem a teologia. A biologia. A vida começa na concepção e ela é contínua, quer intra ou extrauterina até a morte. E aí você diz, pastor, mas por que essa discussão que se acerta para poder definir se a vida começa na concepção ou não? Porque a vida começa na concepção. Significa que aborto é matar uma vida. A biologia, a genética, a embriologia, ela fundamenta a humanidade da criança desde o ventre. Desde o ventre. Você sabe qual é a diferença entre o óvulo fecundado e você? O tempo e a nutrição. O óvulo fecundado tem um dia, uma semana, três meses, quatro meses. E você tem 20 anos, 30 anos, 40 anos, 50 anos. O óvulo fecundado, ele se alimenta dos nutrientes lá do fluido amniótico, daquela cápsula que o protege e você come arroz, feijão, carne. A diferença entre o óvulo fecundado e você é o tempo e a nutrição. Significa, então, que o embrião é humano. O embrião é humano. Escuta. O embrião é uma pessoa porque na sua evolução ele não pode se tornar outra coisa a não ser pessoa. Nenhum corpo vivo pode tornar-se pessoa a não ser que já seja pessoa. Ser e humanidade não estão em ordem crescente. Ser e humanidade são inatas, não são adquiridas. Nenhum ser humano é mais humano do que outro. O que difere é o tempo e a nutrição. Por isso que o embrião é um ser humano. E aí, aproveitando essa questão de embrião, e a pesquisa de célula-tronco? Rapaz, essa sociedade sem Deus não é brincadeira, não. Eu vou dizer aqui uma definição clara. Escuta o que eu vou te falar e preste muita atenção que isso aqui é importante. Os evangélicos são a favor da pesquisa de células-troncos desde que não sejam embrionárias. Eu vou repetir e vou prosseguir. Os evangélicos são a favor do estudo e da manipulação de células-troncos para fins terapêuticos, desde que não sejam embrionárias. Por que a pressão de se usar embriões para manipular? Ah, que está escondido no jogo. Por que essa pressão? Para aprovar lá a lei no Congresso Nacional de Biossegurança. Por que essa pressão? Para que os cientistas tenham autorização de manipular células-troncos de embriões. Porque eles, muitos deles, não estão exclusivamente preocupados com a questão terapêutica, mas com a questão de clonagem humana. É aqui que mora o perigo. Porque o homem quer brincar de Deus. Nenhum cientista tem o domínio absoluto da manipulação. Genética. Sabe o que pode acontecer? Que ninguém diz. Um gen defeituoso por manipulação se perpetuar na raça humana e lá na frente, nas gerações futuras, termos doenças que até hoje não apareceram e defeitos, defeitos na estrutura do ser humano que até hoje não apareceu. O homem querer brincar de Deus? A complexidade da vida e do ser humano. Para você ter uma ideia, um único filamento de um DNA, de uma única célula do homem, você carrega bilhões. Um único filamento de um DNA, de uma única célula humana, tem informações para preencher uma biblioteca de mil volumes. Eu estou falando de um único filamento de uma única célula. Célula. Você tem bilhões. Para você ver a grandiosidade, a complexidade desse ser que é você. Se os cientistas conseguissem uma tecnologia de ampliar o diâmetro de uma célula em um milhão de vezes, a descoberta científica seria tão fantástica que jogaria quase todo o conhecimento acerca do ser humano por terra. Para você saber que apesar de toda a tecnologia e de todo o avanço científico, o homem sabe muito pouco acerca da complexidade do ser humano. O cérebro humano, que é a estrutura mais complexa do ser, só no cérebro humano. Você aí nessa cacholinha de um quilo e trezentas gramas, alguém que tem um cabeção maior, pode ter... Ou mais forte, pode ter um quilo e quinhentas, não sei, eu que sou mais magrinho, devo estar por aí. Esse um quilo e trezentas gramas que você carrega aí na cabeça, possui dez bilhões de células, interligadas por ramificações de cada uma entre dez mil a cem mil ramificações. A estrutura de comunicação do cérebro, do tamanho que é, não tem tecnologia para reproduzir as ligações que você tem no seu cérebro? O que é o homem para dizer que manja tudo? Que sabe tudo de ser humano? A manipulação genética, ela é perigosa. Não tem estudos definidos. E nós evangélicos então, porque o embrião é humano, e porque a vida se dá na concepção, isso não é religião, é biologia. Nós não aceitamos a manipulação de células embrionárias. Sabe por quê, irmãos? Se a vida começa na concepção, Este fantástico fato biológico não pode servir a interesses sociológicos, políticos e econômicos. Não é questão de religião, é conceito científico que o homem sem Deus quer esconder e distorcer para seus interesses mesquinhos. Vou repetir, porque isso é importante, alguém pode ter ligado a TV agora. Os evangélicos são a favor do estudo de células-troncos, desde que não sejam embrionárias. Cordão umbilical, corrente sanguínea, medula óssea, tem milhares e milhões. E eu tenho uma reportagem do jornal de ontem, que vai aparecer no visor da TV, mostrando as células-troncos do cordão umbilical, que servem para várias curas terapêuticas. várias curas, para diabetes, tratamento de diabetes e tantas outras coisas. Não venha aqui nos rotular como ignorantes e como fundamentalistas religiosos que não têm domínio de conhecimento. Eu quero que você guarde. Você pode repetir comigo? Para você guardar. Eu conheço isso que eu estou te falando. Isso é científico. A repetição, ela ajuda você a memorizar. Então você vai repetir comigo. Eu falo, você fala, eu falo, você fala, para poder ficar bonito. Ok? A diferença entre o óvulo fecundado e eu é o tempo e a nutrição. A vida começa na concepção. isto é um fato científico comprovado pela biologia, pela medicina fetal, pela genética e pela embriologia. Não é simplesmente uma questão religiosa. religiosa. A agora escute o que eu vou te falar. Algumas questões sobre o aborto que você precisa saber, que são interessantes para você entender essa matéria. O feto não é prolongamento da mãe O feto não é prolongamento da mãe E porque ele não é prolongamento da mãe Nós não admitimos aborto em hipótese nenhuma Em hipótese nenhuma Seja por estupro Seja o feto Nós não admitimos o aborto Porque o feto não é prolongamento da mãe Prova pastor, prova E não é com teologia não, é com ciência É o corpo da mãe primeiro que diz Que o feto não é prolongamento dela Porque se a criança não tivesse protegida pela placenta O corpo da mulher botava para fora o feto É o primeiro sintoma Se não tivesse a placenta O corpo da mulher expulsava o feto Ele é corpo estranho Segundo É a mãe e não o feto Que é passivo e dependente É impressionante Deus é Deus é incrível, minha gente E a ciência tem que comer na mão da teologia mesmo Não é a mãe Não é o feto Mas a mãe Que é passiva e dependente É o embrião que faz cessar o ciclo da mãe É ele que torna habitável o útero Desenvolvendo a cápsula protetora e o fluido amniótico É o feto em última instância Que determina a hora do parto E não a mãe Como é que eu vou concordar com o aborto Se aquele ser não é prolongamento do corpo da mãe Feto não é igual a uma unha Que é grande que você pode cortar Porque é prolongamento do seu corpo Feto não é o cabelo Da tua barba Que aumentou e você pode tirar Porque é prolongamento do seu corpo Geneticamente comprovado Que o feto é independente da mãe Desde a concepção Ele possui olhos Ele possui boca Possui ouvido Órgãos genitais E impressões digitais Diferentes da mãe Escuta essa Ah Jesus amado Quanta ignorância espiritual Não é nem científica Porque ele sabe do que eu estou falando O óvulo fecundado De um casal de negros Transplantado para o útero de uma branca Vai nascer um negro O óvulo fecundado De um casal de brancos Transplantado por útero de uma negra Vai nascer um branco Isso é a maior prova irmãos A criança vai prolongamento do corpo da mulher E vê como é que eles são contraditórios Eles não falam de barriga de aluguel Você escuta essa história? Barriga de aluguel Isso é a prova que o óvulo fecundado Ele pode ser transplantado para o útero E ali se desenvolver Mostra a independência desse ser Ah mas agora eu vou Segura aí feministas Que o couro vai comer no lombo de vocês Não é aqui na igreja não Porque aqui tem femininas Aqui não tem feministas não Aqui tem femininas Olha aí femininas Feministas Ativistas A favor do aborto Aguenta firme Que eu vou desmoralizar o slogan de vocês Olha o slogan Esse é um slogan das feministas Que apoiam o aborto Toda mulher Tem o direito De controlar O seu próprio corpo Vamos analisar a frase Isso é uma frase das feministas Pro aborto Toda mulher Tem o direito De controlar O seu próprio corpo Primeiro Toda mulher 50% dos fetos Que são abortados São mulheres Não tiveram o direito De controlar o seu próprio corpo Já começou a furada por aí Entenderam? Se 50% dos fetos São mulheres E foram abortados Não tiveram o direito De controlar o seu próprio corpo Sabe o que é esse slogan? Esse slogan é o massacre Dos poderosos Contra os indefesos Toda mulher Já queimei a primeira Vamos para a segunda Tem o direito Ninguém juridicamente Tem direito absoluto Sobre o seu próprio corpo Ninguém pode Se mutilar Tentar suicídio Vai responder Ninguém juridicamente Tem direito Sobre o seu próprio corpo E ninguém juridicamente Tem direito De colocar em risco Outras pessoas Que direito? Você não tem nem direitos Absolutos Sobre o seu próprio corpo Como é que vai ter Sobre o direito Do corpo do outro Que é o feto? Toda mulher Tem o direito De controlar Estar em controle Indica responsabilidade E a maioria Quase que absoluta Dos abortos É fruto Da promiscuidade E da imoralidade humana O aborto Ele vem cobrir Essa imoralidade E essa promiscuidade Da relação humana Que controle Não controla nem a sua vontade Vai controlar o corpo Dos outros Toda mulher Tem o direito De controlar o seu próprio corpo Já falei aqui O feto Não é corpo da mulher O feto Não é prolongamento Da mulher Portanto Ela não tem o direito De determinar Se o feto vive Ou morre Terceira consideração Sobre o aborto A luta do feto Para não morrer Em processos abortivos Houve um médico Aborteiro Nos Estados Unidos Que enfiou uma câmera Para filmar O aborto Que ele ia fazer O nome do filme É O Grito Silencioso Ele não conseguiu Ver o filme Até o final E nunca mais Fez Nenhum tipo de aborto Eu queria ver Irmãos Eu queria ver A Globo Eu queria ver A televisão Eu queria ver O Congresso Nacional Depois de ver Um filme desse O Grito Silencioso Eu queria ver A sociedade Depois de ver A luta do feto Para não morrer Se alguém Apoiaria a ideia De aborto Em qualquer instância Eu queria ver Porque Aquilo que eu não vejo Eu não tenho culpa Esse é um grande engano A Bíblia diz em Hebreus 4,13 Que não há nada encoberto Diante dele Todas as coisas estão Nuas e patentes Aos olhos daquele Com quem temos de dar conta Os métodos abortivos Um dos métodos É uma máquina De sucção 25 vezes mais poderosa Do que o aspirador De pó Que você tem em casa Ele é introjetado No útero Da mulher Para Através do vácuo Sugar O feto E aí A cabeça Do feto Não passa no tubo Eles enfiam Um fóspede E amassa A cabeça Massacra Para poder Ficar no tamanho Para ser sugado Esse é o método O outro método De aborto É a dilatação E evacuação Dilata o útero Da mulher E enfia um fósseps Como uma tesoura Mecânica Que vai cortando Todo o feto Picando Todo o feto E a criança Luta Desesperadamente Para não morrer O outro método É a ingestão salina Joga um líquido Lá onde está Aquela cápsula protetora Salino E mata A criança Por envenenamento E depois o corpo Da mulher Expele Aquele feto morto Aí alguém diz assim Porque a sociedade Tem sido enganada Por esses libertinos Ah pastor Mas será que se Não legalizasse o aborto Evitaria Você já ouviu isso Na imprensa Não Evitaria Porque As mulheres fazem aborto Em clínicas Aí Nos porões Isso é um absurdo E se legalizasse O aborto E aí Aí as mulheres Poderiam ser tratadas Pesquisa nos Estados Unidos Precisa falar Primeiro mundo Medicina Hospital Vai lá Hospital na América É para qualquer americano De qualquer classe social As maiores e melhores Tecnologias Em qualquer área Eu vou mostrar Eu vou mostrar para você O engodo E o engano De se pensar Que se uma mulher Tiver assistência médica Adequada Para o aborto Não vai acontecer nada Eu trouxe a lista Eu trouxe aqui Uma listinha Não dá para guardar isso Mas outra coisa Eu ainda tenho Mas essa aqui é a dose Seria o aborto Um procedimento seguro Para a mulher Pesquisa americana Pesquisa americana Aborto aprovado Pode fazer o aborto Vamos ver as consequências Vamos lá Perfuração do útero Isso aqui são as pesquisas Mulheres que abortaram Sangramento que requerem transfusões Ruptura do colo do útero Com impacto desconhecido Sobre a capacidade do colo Em alguma gravidez subsequente Acidentes ligados à anestesia Doença inflamatória da pélvica E possível infertilidade decorrente Cirurgia não intencionada Incluindo-se a laparotomia A esterotomia E a esterectomia Perfuração da vesícula Perfuração do intestino Retenção de restos ovulares Anemia Peritonite Uma série infecção Da membrana serosa Que reveste interiormente A cavidade abdominal Infecções menores E febre de causa desconhecida Gravidez tubária não detectada Embolia pulmonar Obstrução da artéria pulmonar Tromboflebite venosa Inflamação de uma veia Que se desenvolve Antes de um coágulo sanguíneo Depressão Psicose Nove vezes mais propensas a suicídio Do que a outras mulheres Alto risco de infecção É comum a todo tipo de aborto Tem mais? Tem O risco de aborto espontâneo No segundo trimestre da gravidez Aumenta dez vezes mais Aquelas que já fizeram um aborto Além disso Deve-se deixar claro Que o aborto de fato aumenta A chance de morte materna Em qualquer gravidez futura E também O aborto é um peso psicológico Tão profundo Na consciência de uma mulher Quando ela destrói Uma gravidez Quem te falou que é a segurança Por mais que se aprove o aborto Que engodo Que engano Que rolo Sabe quem é a maior prejudicada Por esses libertinos Que querem aprovar o aborto É a própria mulher É a própria mulher Queridos Nós não podemos admitir o aborto Em hipótese nenhuma E alguém diz assim Mas pastor Os alencéfalos Não tem o cérebro Uma parte de cérebro A criança vai morrer E por que não tira logo? Rapaz Eu vi uma sentença De um juiz que eu agora esqueço o nome Do Supremo Tribunal Federal Que o camarada Arrebentou a boca do balão Olha o que que esse cara me diz Ele foi contra A permissão De um aborto De uma criança Anencefalo Ele disse assim Todo ser humano Nasce pra morrer E não está no homem Determinar A hora dele morrer Que 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 sacada Pastor Santos Do cara Que sacada Todo ser humano Nasce pra morrer E não está no homem Determinar a hora de morrer Uns morrem Com um segundo de vida Outros Com um minuto de vida Outros Nove meses E um minuto Mas todos Nascem Pra morrer E não está em nós Determinar A hora De nenhum ser humano morrer E o que diz a teologia Sobre aborto Aí é pá de cal Vou jogar só A pá de cal Porque já detonamos Com esse negócio de aborto Não tem saída Não tem Conjectura Científica Não dá É ser humano Que está ali É vida Que está ali A diferença Entre o óvulo Fecundado E você É o tempo E a nutrição É a biologia É a genética É a embriologia É a medicina fetal A vida Começa na concepção E o que diz a teologia O que que a Bíblia fala Sobre aborto Eu vou terminar aqui Com isso No original Do grego No novo testamento Todas as vezes Que a Bíblia fala Para Falando de recém-nascido Falando de crianças maiores Ou de feto Como João Batista No útero da sua mãe Utiliza a mesma palavra Não é uma palavra Diferenciando Feto De criança É a mesma palavra No original Porque Deus Considera o feto Como um ser humano Escuta o que eu vou te falar Meu irmão Deus se relaciona Com pessoas Que ainda não nasceram Você já leu O Salmo 139 Do versículo 13 ao 16 Ah De modo Terrível E maravilhoso Eu fui criado Maravilhosas São as tuas obras E a minha alma O sabe muito bem Os meus ossos Não te foram Encobertos Quando Entretecido Fui criado Como nas profundezas Da terra Agora olha que coisa linda Os teus olhos Viram O meu corpo Ainda Informe E todas Estas coisas Iam sendo anotadas No teu livro Quando elas Estavam sendo criadas Dia a dia Sem que nenhuma delas Ainda havia Deus se relaciona Com a vida Intrauterina Utiliza-se Pronomes Pessoais Para o feto Jeremias 1.5 Jeremias Eu te conheci Antes do ventre Da tua mãe E antes Que você Saísse da madre Te santifiquei As nações Isaías 49 1 Isaías Ele dizendo Eu fui escolhido Desde o ventre Da minha mãe E nas entranhas Da minha mãe Ele fez conhecer O meu nome Tratamentos Com pronomes Pessoais Para o feto Porque é uma pessoa Porque um embrião Não pode se tornar Outra coisa A não ser pessoa Então ele é pessoa Ele é tão humano Quanto você A Bíblia Coloca o feto E o ser humano No mesmo patamar Lá no antigo testamento Êxodo 21 Do 22 em diante Olha que coisa interessante Olha que coisa interessante Êxodo 21 Eu não vou ler o texto não Do 22 em diante Diz assim Eu vou Trazer ele para uma linguagem Para você Se dois homens Estivessem brigando E acontecesse um acidente Isso é A briga Raquetada Pancada de lá E bate numa mulher A mulher está grávida Ela cai no chão E inicia-se O processo de parto Se aquela criança Nascesse com vida Se pagava uma multa E se ela morresse Vê lá na lei Vida Por vida Deus coloca o feto Na mesma condição Do ser humano Adulto Hã? Escute Deus Se fez homem Na Concepção Lá em Lucas 1 31 e 35 Quando o anjo Vem anunciar a Maria Diz E conceberás E dará a luz Ao menino E o seu nome Será Jesus E ele será O salvador do mundo Deus se fez homem Na Concepção Agora olha A incoerência humana Gente Olha a incoerência humana Escuta isso Eu já estou terminando Mas discute A incoerência Do ser humano Como pecado Cego Ser humano Hoje Existem grupos De proteção De baleia Pássaros Flores Até De capim Até Erva Daninha Tem grupos De defesa Do ambientalismo Se defende Baleia Se defende Lagosta Se defende Mico Leão Dourado Se defende Floresta E o ser humano Não defende O seu semelhante Que incoerência Do homem Se defende Bicho Se defende Papagaio Se defende Mata Mas a vida Humana É Coisificada Sabe por que Defende O aborto Eu já falei Vou repetir Para esconder A promiscuidade E a imoralidade E o pecado Da raça humana Se protege Tudo Tem grupos De proteção E ninguém Acha ridículo Mas se alguém Defende A vida E é contra O aborto A própria imprensa Quer ridicularizar Você quer ver Uma pesquisa Nos Estados Unidos Sobre aborto E guerras Olha que loucura Escuta Entre a boca E guerra Guerra da independência 25 mil americanos morreram Guerra civil 600 mil americanos morreram Primeira guerra mundial 125 mil americanos morreram Segunda guerra mundial 600 mil americanos morreram Guerra da Coreia 55 mil americanos morreram Guerra do Vietnã 56 mil americanos morreram Previsão De aborto Nos Estados Unidos Até O ano 2000 Dos anos 70 Aos anos 2000 50 milhões De abortos A estimativa De abortos No planeta Terra Até o ano 2000 Ultrapassa A casa De um Bilhão Um Bilhão De seres humanos Foram mortos E aí vem Uns hipócritas Partou Onde é que estava Deus Na tsunami Morreram 200 mil pessoas E tanta miséria E o homem É responsável Pela morte De mais De um Bilhão De seres humanos E na maior E na maior Cara de pau O nosso Deus O nosso Deus diz Tanto a alma Do pai Como a alma Do filho São minhas Salmo 24 Versículo 1 Diz Do Senhor É a terra A sua plenitude O mundo O mundo E o que neles Habitam O ser humano Pertence a Deus A vida É um dom De Deus E cabe a Deus Ter a soberania E a autonomia De interromper A vida Moço Moça Irmão Irmã Em nenhuma instância Admita o aborto E eu não estou me importando Com legalidade Das leis Dos homens Porque a lei De Deus Está acima Da lei Dos homens Aí se houver Um estupro Pastor Doa a criança Doa a criança E se a gravidez For de estupro E aí pastor Doe a criança Faça uma doação Sabe por quê? Uma hipocrisia social Uma vez no debate Eu disse isso Bem, já que o pessoal Topa o aborto Faz o seguinte Deixa a criança nascer Pega um porrete De beisebol E dá na mão da mãe Para matar Para ver se ela vai Fala, tá aqui minha filha Mata Você não quer? Mata Eu quero ver Quem é que vai fazer Sabe? É incoerência humana Ah, foi fruto De um estupro Que Deus guarde A sua filha Que Deus guarde A minha filha Que Deus guarda Pastor, e se for Sua filha Eu não estou Legislando em causa própria Eu não estou Defendendo tese minha Eu estou defendendo O princípio Da palavra de Deus A vida pertence A Deus E só a Ele Permite tirá-la E nós como igreja de Cristo Que somos a coluna e firmeza Da verdade Não vamos aceitar Essas aberrações Por mais que queiram nos ridicularizar Nós estamos em conformidade Com princípios científicos E respaldados Pela palavra de Deus Que é a nossa Regra De conduta E fé Oh Vamos celebrar a vida E não a morte Vamos trabalhar pela vida E não pela morte Vamos trabalhar pelas relações Heterossexuais E não homossexuais Que Deus abençoe você Que Deus abençoe a sua família Que esta palavra Sirva De esclarecimento Para você Deus vos abençoe Em nome de Jesus